Na verdade, a pergunta é do Filipe Farias. Fábio, qual o plano de estruturação do Vitória? Muita gente fala que SAF só quer lucro. Faremos algo parecido com Flamengo ou Fortaleza? Bom, o que é que eu penso? Não sou dono do Vitória, não pretendo ser e nem tenho pretensão. Estou dando minha contribuição, vou passar e outros vão continuar. Eu acho que o modelo do Fortaleza é muito inteligente. Eu tenho conversado, debatido muito, mas sempre falei isso aqui. Do dia que eu assumi o Vitória, até então, foram várias e várias propostas de SAF. Evidente, querendo bolacha quebrada. Na Série C ofereceram 200 milhões pelo Vitória. E são diversas propostas. Nunca quis nem sentar para conversar. Porque eu sempre disse isso, a marca está desvalorizada. O Vitória da Série C não será o Vitória da Série A. Então, o Vitória é uma instituição endividada? É, mas se você pegar a dívida do Vitória perto de quem virou SAF, ela não é 30%. E aí eu digo para você, quem fez SAF no Brasil, no futebol, fez porque não tinha outra saída. O Botafogo devia quase um bilhão, o Atlético devia um bilhão, o Cruzeiro estava pré-falimental, o Curitiba quase que fechado. Não é o caso do Vitória. Muito diziam que o caminho do Vitória, eu fazia SAF e eu fechava as portas. Eu assumi o Vitória, onde tinha um grupo que dizia o seguinte, você não fica 60 dias e vai fechar as portas. Porque você não tem como pagar nada. Certo? Então, não estou dizendo aqui que eu sou contra a SAF. Por amor de Deus, não entendo. Existe um outro caminho. Eu acho que existe. O caminho pode até ser a SAF, mas não agora. Sim. Vamos voltar para a Série A. Porque quando você volta para a Série A, você valoriza a marca do clube. O investidor já olha para você diferente. As ligas vão dar um novo norte no futebol brasileiro. Daqui a dois anos, quem vai vender o direito de transmissão de TV, de publicidade, são as ligas. Não é mais a CBF. O Vitória, eu considero que deu um passo importante quando foi para a Libra. Certo? Primeiro, na Libra estão os grandes clubes do Brasil. Segundo, por a gente ter sido o primeiro, nós negociamos muito bem. O Vitória foi o primeiro clube do Nordeste para ir para a Libra. Depois vieram mais dois ou três aí. Certo? Então, posso lhe dizer que com a Libra, o Vitória será o clube do Nordeste que mais receberá. Quem receberá, receberá igual. Mais que o Vitória, ninguém vai receber. Entendi. Então, se Deus ajudar a gente a chegar na Série A e com a Libra, o Vitória paga as suas dívidas. E aí vai discutir, debater com o conselho. Com o conselho não. Com o sócio-torcedor. O meu negócio é sócio-torcedor. Deixa o conselho lá com a politicagem dele. Certo? Vai debater com o sócio-torcedor. Que caminho nós vamos fazer? Mas isso não é agora. Não é essa agonia. Calma. Qual é o nosso foco? Voltar para a Série A. Certo? Eu lembro bem que, quando eu assumi o clube, o clube devia só de imposto atrasado 117 milhões. O cara queria dar 200. Imagine aí. O que é que seria o Vitória? O que é que seria o Vitória? Entendeu? Então, o 117 a gente negociou. Fomos à Brasília, numa guerra danada. Conseguimos um desconto. Caiu para 59. Parcelamos e por aí vai. E aí são tantas e tantas histórias aqui que dá para fazer um livro de um bocado de exemplar. Os meus dois anos no Vitória. E nós não morremos. O Vitória não acabou. A torcida não abandonou. O Vitória não virou safra e por isso não morreu. O Vitória continua sem dono. Quem manda no Vitória é a torcida. E estamos vivos. Vamos na C, estamos na B. Com fé em Deus, vamos para A. Sem precisar vender a alma. Ninguém precisa vender a alma. Você não precisa vender seu patrimônio. Você não precisa entregar o seu futebol a única pessoa. A única empresa. Então, isso eu sou contra. Eu deixo isso para todo mundo. Eu não sou contra investimento. Tanto não sou contra o investimento, que eu estou buscando investimento para fazer a nossa modernização do estádio. E não estou buscando de boca. Já estou na terceira ou quarta reunião, conversando, discutindo. Meu inglês não é bom. Tenho que levar um intérprete sempre. Mas está andando. Não estou aqui dizendo que eu sou contra capital privado, que eu sou contra investimento. Mas safe nos moldes que foi feito no Brasil com quem fez. Eu sou contra. Como é que você vende o futebol do clube e você esquece a torcida? Você esquece a cultura? Porque vamos lá. Se o cara quiser mudar a sua camisa, ele muda. Se ele quiser mudar a cor, ele muda. Se o treinador for ruim, não tem pressão. Se o jogador... Por quê? Porque ele visa o lucro. As safes que foram feitas no Brasil, se você parar para analisar... Vou dar um exemplo para não entrar em polêmica. RD e Bragantino, que não tem torcida. Se você pagar o elenco do RD e Bragantino, são meninos novos, jovens, que despontam para o futebol agora. Que servem ali de incubação para mostrar para o mundo e para tal. Para o cara vender e ganhar dinheiro. O cara está pensando na torcida, mas está pensando em ganhar dinheiro. Esses clubes todos que fizeram o safe no Brasil, veja se alguém trouxe um grande jogador. Um jogador de nome. Só o Vasco trouxe para ir, né? Sim, porque está no desespero. Não é? Mas analise aí os outros. E se alguém trouxe um Messi? Se alguém trouxe um... Sei lá. Não. Por quê? Porque o nego está... Não está nem aí para o resultado esportivo. Não está nem aí para a colocação na tabela. Tanto que você pegar hoje o campeonato da Série A. Tem lá três ou quatro que são safes brigando para não cair. O Botafogo é um exemplo. É exceção do resto todo. Mas a maioria está lá embaixo. Porque o cara não está preocupado com torcida. Não está preocupado com o resultado esportivo. Ele está preocupado em revelar menino novo para vender e ganhar o dinheiro. E a torcida fica como? E o clube fica como? Então, irmão, não me venha com essa conversa bonita que eu estou fora desse negócio. Arruma outro presidente, porque eu não farei uma safe dos modos que foi feito no Brasil. Gosto muito do modelo do Fortaleza. Tenho conversado com o Marcelo sobre isso. Acho que é um modelo legal. Na verdade, não é uma safe. A Fortaleza aprovou um modelo de negócio que permite que você receba investimento certo de X% do futebol. Mas o futebol continua sendo controlado pelo Fortaleza. É o que eu defendo. Entregar tudo. Estou fora desse negócio aí, Anderson. Estamos conversando com o Fábio Mota, presidente do Vitória.